Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o FG, trazendo hoje mais um jogo da Rata Laika Games E esse jogo está com 11 conquistas, valendo 1000G ou a platina Dá para a gente fazer em 15 minutinhos, é um jogo bem bacana de alienígenas abduzindo pessoas Matando todo mundo, destruindo tudo, bem bacana mesmo hein, eu curti Bom, a gente inicia aqui no tutorial e a gente tem que fazer aqui tudo o que eles mandam ali embaixo Vai ter um diálogo aí no começo, e aí a gente tem que mover aqui o personagem para a esquerda ou para a direita A gente pode pular ali com o analógico esquerdo para cima e abaixar com o analógico esquerdo para baixo Agora com o X a gente consegue abduzir as pessoas e com o analógico direito a gente usa a mira A gente consegue atirar então com RB Beleza, então agora a gente consegue aqui dar um zoom com RT ou LT para afastar E é esse o tutorial, completando aqui a gente vai receber uma conquista E agora a gente começa aí o jogo abduzindo todo mundo Vamos focar em abduzir, não vamos ficar matando, vamos abduzir porque a gente precisa deles para comprar depois um upgrade Então aqui destruindo um carro da polícia a gente vai ter uma conquista A gente pode pular ali para destruir os carros também Serão vários carros da polícia, não há com o que se preocupar Também vão aparecer esses balões aí no céu A gente tem que destruir 5 balões desses E esses balões são muito bons porque eles têm uma habilidade dentro Então a gente consegue abduzir essa habilidade com o X também E aí tem vários tipos de habilidade Essa dali é uma de abdução, ela abduz várias pessoas ao longo do tempo ali Então destruindo 10 veículos a gente tem essa conquista aí também Vem bem tranquila essa conquista Destruindo então 5 balões a gente tem essa conquista Agora aqui abduzindo ou matando 100 humanos a gente tem essa conquista Não tem como perder E agora aqui eu vou eliminar um sniper Ele está ali em cima na igreja Tem um também em cima ali da escola Então fique de olho sempre que eles aparecerem aí em cima de alguma construção É só eliminar um sniper Precisamos eliminar apenas um para essa conquista Agora aqui eu vou abduzir esses elves São esses carinhas aí que tem tipo uma capa e eles tem um topete aí Temos que abduzir 10 elves Agora aqui para encontrar esse óculos misterioso A gente tem que atirar nas portas dos estabelecimentos E em algum deles vai ter esse óculos Isso é bem aleatório Nunca é no mesmo lugar Eu encontrei aqui na delegacia de polícia Esse é um item misterioso que temos que encontrar para pegar essa conquista E na hora que vier o boss Ele faz 3 tipos de ataque Ele começa com os tiros traseiros da parte de trás Então fique atirando aí no boss Cuidado para não aquecer a arma É só ir avançando para o lado então Enquanto ele vai atirando Para não ser atingido Quando ele lança a bomba Depois que ele lança essas bombas Ele lança essas 3 bolinhas aí Que a gente consegue passar então para o outro lado Então a gente tem que passar aí de um lado para o outro sempre Aproveitar a oportunidade Passar para o outro lado Até eliminar o boss Não é difícil conseguir aqui de primeira Mas caso não consiga você pode comprar depois habilidades Que ajudam a matar o boss mais facilmente Então eliminando o boss a gente tem uma conquista E também vamos ter uma conquista por morrer Por perder toda a vida ali E ser eliminado pelos humanos Independente dele É um joguinho bem legal Bem bacana Então agora voltando para o menu Vamos ali em Tech Lab E aí aqui podemos comprar uma habilidade Para pegarmos a última conquista Então você pode comprar qualquer uma Custa ali 100 humanos Então é importante a gente abduzir 100 humanos Bom galera então é isso daí Eu vou ficando por aqui Espero que o vídeo tenha ajudado Deixa aquele like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima